Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, força de um desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Higino está conversando com Vitório e o Higino diz, ah Vitório, quem vai respeitar o barão de uma fazenda falida atrás das grades, quem diria, o Sobral, completamente desacreditado, preso por roubo e o Vitório diz, o senhor vai mesmo chamar o inspetor Vitório, lá uma casa de detenção, uma casa de detenção apertada que o Sobral vai ficar lá, apropriada ao Sobral, Vitório, e o Vitório diz, vamos agir logo, eu não vejo a hora, e o Higino diz, calma, assim que escurecer, nós faremos o combinado, assim vocês não chamam a atenção, nisso o Valdir chega e o Higino diz, Valdir, quanto tempo que o Sobral ficou sozinho dentro do banco? E o Valdir diz, uns cinco minutos, e o Higino diz, ótimo, vai chamar o Clemente? Bom, agora vocês já sabem o que fazer, Valdir sai e o Higino diz, a noite será o momento apropriado para finalizarmos o nosso plano, e amanhã será um lindo dia, o barão da Ouro Verde será preso. E Gino e Vitório comemoram, enquanto isso, na Ouro Verde, Zumira, Jesus, Cristóvão e Rosária estão conversando, Rosária está com medo, e a Zumira também, Zumira diz, bom, o barão, o barão não tem outra saída, a não ser vender os escravos, claro, eu não sei o que será de mim se ele vender o Dário, se ele nos separar, o que será de mim, Rosária? Rosária diz, bom, eu já sou velha, acho que não valo muito, mas eu não sei se eu suportaria ficar longe de vocês. E o Cristóvão diz, o barão jamais faria isso, ele vai dar um jeito de se erguer. Jesus diz isso, o barão jamais venderia os escravos. E a Rosária diz, mas ele vendeu da outra vez que precisou para comprar maquinário, e a Zumira diz, vendeu a minha Marta. E o Jesus diz, é, mas foi diferente, eu duvido que o barão separe você do Dário, ele jamais faria isso, tem a Dona Esther também, ela não irá permitir, Zumira fica com medo. Enquanto na loja da Olivia, Olivia, Juliana e Ivete estão cansadíssimas, trabalharam muito e venderam muito, e a Olivia diz que a Juliana está vendendo cada dia, é melhor, que está ficando mais descarada, e que elas estão arrasando. Isso, Olivia diz que é melhor elas irem para casa para descansar, e ela fecha a loja. Olivia fica sozinha, vai fechando a loja nisso, e Gino chega na loja. E a Olivia diz, já fechamos. E o Gino diz, o que eu quero ainda está aqui. A Olivia diz, mas não está à venda. O senhor custa entender, né? Custa entender ou não. E o Gino diz, eu não acredito nisso. Você acha que vai resolver a sua vida com um médico recém-formado, que nem tem cliente. E a Olivia diz, sabe que tem até muitos? Preferia que tivesse menos, assim ficaria mais tempo comigo. E o Gino diz, eu tenho todo o tempo do mundo para você e dinheiro. Você pode morar onde você quiser, eu estou louco por você. Eu faço qualquer coisa por você. E a Olivia diz, então me deixe em paz. E o Gino diz, você não é nem uma garotinha boba, que vive na barra da mãe. Você chegou aqui sozinha, encontrou esse rapazinho. Mas eu tenho certeza que você sabe que um homem como eu pode fazer muita coisa pela mulher que ele deseja. Hein? Basta algumas noites da semana que passe comigo. E a Olivia diz, eu prefiro Mariano. E o Gino insiste e diz, peça o que quiser, peça o que quiser, eu estou louco por você. E a Olivia diz, bom, eu vou permitir que você me visite, seu Gino. E o Gino diz, eu sabia que você não ia resistir. E a Olivia diz, eu iria permitir as suas visitas quando eu estiver casada com meu marido. O senhor poderá nos visitar e tomar um cafezinho. Mas enquanto eu estiver solteira, por favor, se retire daqui. Enquanto isso, a bruxa da Idalina chega em casa e conta para o Leopoldo que o barão está arruinado. Que perdeu todo o cafezal. E o Leopoldo não acredita. Nisso, o conselheiro e o trajano chegam. E o Leopoldo diz, é verdade o que a Idalina me falou? E o conselheiro diz que sim. E a Idalina diz, não é nenhuma novidade, todos sabem que o sobral não leva o menor jeito. Nisso, o trajano se retira, porque não suporta a bruxa, né? Leopoldo fica chocado. E o conselheiro diz, é, o sobral está perdido, Leopoldo. Foi me pedir dinheiro emprestado, mas eu não tive como ajudá-lo. Bom, vou tomar um banho. Logo, nós conversaremos. E Idalina aproveita que o Leopoldo está chocado de costas e que o conselheiro foi para o banho. Ela pega a chave do banco, do casaco do conselheiro e sai disfarçadamente. Entrega a chave para o Higino e diz, em uma hora, tem que me devolver essa chave. E o Higino diz, eu sabia que podia contar com a senhora. Pega a chave, entrega para o Clemente e diz, você já sabe o que fazer. Você, veja este homem, ele consegue abrir qualquer cofre. Você tem uma hora para fazer isso e me devolver a chave. Enquanto isso, o sobral, Inácio, Abelardo e Esther estão conversando. E o sobral diz que eles terão que fazer umas economias. Sobral garante que, por enquanto, não irão vender nenhum escravo. Que terão que dar um jeito de economizar em outras coisas para não precisar vender os escravos. E o Esther diz, bom, a Guilmar deve estar chegando da corte. E o sobral diz o que diz Esther. Esther diz nada, apenas pensei em voz alta. Mas vamos economizar e vai dar tudo certo. Enquanto isso, gente, o nojento do Clemente e o arrombador de cofre entram no banco. E o arrombador de cofre consegue abrir o cofre e pega o envelope e entrega para o Clemente. Clemente pega o envelope com o dinheiro que estava dentro do cofre. O dinheiro da associação, uns 25 contos de réis. Logo em seguida, o Higino devolve a chave para Idalina. Idalina chega na casa do conselheiro e discretamente guarda a chave dentro do casaco do conselheiro. E ninguém percebe. No dia seguinte, cedinho, nojento do Clemente, entra na casa do barão. E Jesus nota e pergunta o que ele está fazendo ali tão cedo. E o Clemente diz que não deve satisfações para o Jesus que ele é empregado. E antes sai quando quiser da casa. E que está ali para falar sobre a plantação com o sobral. Assim que Jesus sai, Clemente entra na biblioteca e esconde aquele envelope em uma gaveta da biblioteca para incriminar o Henrique. E nisso Clemente vai todo feliz na cozinha e diz para a Luzia que vai se dar bem. A Luzia pergunta o que ele estava de conversinha com os capangas do Higino. E o Clemente diz que o Higino será o homem mais poderoso da região. Eu só quero que ele saiba que pode confiar em mim. Luzia diz que já fez uns servicinhos para o Higino. Enquanto isso, a Olívia conta para o Mariano sobre as insinuações que o Higino fez para ela. E o Mariano fica nervoso e a Olívia dispare de bobagem. Bobagem? Eu deixei bem claro que amo o meu noivo. Mesmo ele sendo ciumento. Todos sabem o quanto eu te amo, Mariano. Vamos casar logo. Iremos embora daqui. E o Mariano diz, mesmo assim eu não vou deixar aquele homem se aproximar de você. E a Olívia diz, pare de bobagem. Eu amo você. Olívia beija o Mariano. Bem na hora, tia do Mariano chega e diz que pouca vergonha é essa. Olívia desconverse e dá risada. Enquanto a Esté está se preparando para sair. Zumira pergunta se pode ir junto. A Esté está com pressa e diz que quer ir sozinha. Zumira diz, desculpe, eu só quero ser útil. E a Esté diz, que história é essa? Gosto tanto de você, Zumira, você me ajuda tanto. E a Zumira diz, entenda a baronesa. A gente sabe que o barão está passando por um momento difícil. A gente tem medo que o barão nos venda. E se ele me separar do Dário, o que será de mim? E a Esté jura para Zumira que não irá permitir que o Henrique venda ela e nem o Dário, que jamais irão separá-los. Esté faz carinho na Zumira e a calma. Enquanto isso, o Inácio e a Belarde estão conversando com o Sobral e dizem que irão até o banco de Valença para tentar um empréstimo. E o barão diz que não adianta, que não irão conseguir. E o Inácio diz que querem tentar, que precisam tentar. Que não estão pedindo esmola nenhuma. Que são grandes produtores que estão passando por um momento difícil. E que com certeza irão conseguir sim um bom empréstimo. Sobral fica orgulhoso e feliz ao ver o empenho do Inácio e do Abelardo. Sobral diz vão e fico feliz por vocês quererem me ajudar. Sobral fica super orgulhoso da atitude do Abelardo e do Inácio. O Inácio vai para a Valença. E o Abelardo e o Sobral ficam conversando. E o Abelardo diz bom meu pai, vamos conseguir um bom empréstimo que é o único meio de nos mantermos. Que o único dinheiro fácil seria roubando ou empréstimo. Não há outro meio. Enquanto o Higino está no banco conversando com o conselheiro todo falso. Dizendo que está com pena do Sobral. E nisso ele diz bom, eu vim aqui para saber como estão as coisas. Porque o Sobral deve estar passando por um momento difícil. Capaz de qualquer loucura sem nenhum vintém. E o conselheiro diz que realmente o Sobral está passando por um momento muito difícil. Que está completamente sem dinheiro. E o Higino diz bom, eu gostaria de ver as plantas da nova associação que a gente vai fazer. Eu gostaria de ver. E o conselheiro abre o cofre e nota que sumiu o envelope com uns vinte e cinco contos de reais. E o conselheiro diz bom, o dinheiro estava aqui. E o Higino diz como assim o dinheiro estava aqui? Assaltaram o banco? E o conselheiro diz não, não, bom. E o Higino diz, mas e quem sabia a senha do cofre? Era só o senhor, conselheiro. As suspeitas cairão em cima do senhor? E o conselheiro diz, bom, apenas eu e o Sobral sabíamos a senha. E o Higino diz, o Sobral. E o conselheiro diz, o Sobral jamais roubaria. E o Higino fica insinuando que o Sobral não roubaria. Mas está passando por um momento difícil. E pergunta se por acaso ele ficou sozinho ali no banco com o cofre mesmo. Já que ele sabia a senha. E o conselheiro diz que no dia anterior ficou, sim. E o Higino diz então, ele pode ter achado um meio fácil de conseguir o dinheiro. E depois iria repor. Mas temos que investigar. Irei chamar o inspetor. E o Higino diz que vai chamar a polícia. O conselheiro fica aflito com as suspeitas do Higino. Enquanto a Bárbara está na loja da Olívia com a Alice fazendo compras. Bárbara diz que está com calor, cansada. E a Alice diz que quer provar mais um vestido. E a Bárbara diz que quer ir embora. E a Juliana diz, por que não vai ali na estalagem? Beba um refresco, dona Bárbara, enquanto a Juliana prova o vestido. A Bárbara vai à estalagem e nisso Abelardo entra na loja da Juliana. E diz, bom, vim dar os parabéns Juliana. E a Alice diz, ai Abelardo, você aqui, que bom. Eu soube do que vocês estão passando. Ai, eu sinto muito. E o Abelardo diz, é um momento difícil, mas vamos superar. Abelardo nem dá conversa para a Alice. E diz que passou ali para dar os parabéns para a Juliana. Pela loja, que está feliz pela Juliana. A Alice fica incomodada. A Juliana diz, Ivete, ajude a Alice a provar o vestido. E a Juliana fica conversando com o Abelardo. E o Abelardo diz, bom, Juliana, que bom ver você feliz. E a Juliana diz, eu sinto muito por tudo que está acontecendo, Abelardo. E o Abelardo diz, eu sei. Que você é sincera, vá na fazenda me visitar, ficarei feliz com a sua visita. Nessas horas que a gente vê, quem é amigo? Juliana diz que irá. A Alice sai furiosa e diz que não gostou do vestido. Fica super incomodada porque o Abelardo não deu a mínima para ela. Foi conversar com a Juliana. Nisso, a baronesa entra na loja. E a Juliana diz, ai, que honra. Venho ver os produtos novos que chegou. E a Esther diz, não vou fazer você perder tempo. Não posso gastar. E a Juliana diz que nada. E a Esther diz, eu vim apenas para matar o tempo. Estou esperando o Guilmar chegar. E a Juliana diz, então, eu vou lhe mostrar as coisas para passar o tempo. Enquanto a baronesa espera. Enquanto isso, o conselheiro vai até a Uro Verde. E o Sobral fica feliz e diz, bom, é bom receber a visita dos amigos nesse momento. Se não fosse pela Esther, meus filhos. E você, conselheiro, não sei o que seria de mim. E o conselheiro fica sem graça e diz, bom, eu vim aqui para dar uma péssima notícia. O dinheiro da associação sumiu do banco. E o Sobral diz, assaltaram o banco. E o conselheiro diz, não. A polícia investigou e não houve arrombamento. E o Sobral diz, a polícia, chamaram a polícia. E o conselheiro diz, sim. O Higino estava lá e chamou a polícia. Quando soube que sumiu o dinheiro. E o Sobral diz, mas só você sabia a senha? Estão desconfiando de você, conselheiro? E o conselheiro diz, não. E o Sobral diz, é, além de você, eu sabia a senha. E o conselheiro diz, é, estão achando que foi você. O Sobral fica chocado e o conselheiro avisa que o inspetor está ali com o Higino para revistar a casa. Sobral diz, o Higino não irá entrar na minha casa. Sobral chega na sala e se dá de cara com o Higino e o conselheiro. Enquanto a Bárbara está tomando um refresco na estalagem, discute com a Palmeira. Dizendo que o refresco é aguado, que o lugar é sujo, férdido e o atendimento é péssimo. E a Palmeira diz que a Bárbara que não tem um pingo de educação. As duas ficam brigando. Alice chega e diz que está com vergonha e que não quer ficar perto da Bárbara. Nisso, a Palmeira diz que a Bárbara precisava de boas maneiras. E deixa a Bárbara falando sozinha. A Bárbara entra para apagar o refresco. Nisso, Guilmar chega na estalagem e diz que a viagem foi ótima. Que o trem era maravilhoso. Assim que vê a Bárbara, outras pessoas dizem, mas não se comparam com os de Londres. E dizem, ai, que bom viajar. Não vejo a hora de ir para a Europa. É tão bom ir aos teatros, cultura, como é bom. E a Bárbara fica encantada vendo a Guilmar falar. E a Bárbara esbarra sem querer no barbeiro e pergunta quem é aquela moça. E o barbeiro diz que é a Guilmar. Que era professora da baronesa. E a Bárbara dizia exatamente disso. Que eu preciso de uma professora. Enquanto isso, na fazenda. O Henrique diz, o que está acontecendo aqui? Que absurdo é esse? E o Gino diz, eu sinto muito pelo que está acontecendo. Mas o dinheiro da associação sumiu. Só o conselheiro, você sabia uma senha? O inspetor está aqui para revistar a casa. O Henrique fica furioso. E o inspetor vai revistar a casa do Sobral. Enquanto a Olívia chega no quarto dela e se dá de cara com a bruxa. Da Idalina. Enquanto na Ouro Verde, o inspetor continua revistando os quartos. E o Henrique diz, eu não aguento mais essa humilhação, conselheiro. Não aguento mais. Diz o inspetor, desce dos quartos. E diz que não encontrou nada. E o Jesus diz, é, não havia nada nos quartos. E o Sobral, eu não aguento mais isso. Saem da minha casa agora. E o inspetor diz, não, ainda preciso revistar na parte de baixo. Eles vão para a biblioteca. O Henrique vai atrás furioso. E diz que não suporta mais essa humilhação. Quer para o inspetor ir embora. Isso. O inspetor abre a gaveta. Ali da biblioteca. Encontra o envelope, gente, que o Clemente pôs ali com os 25 contos de réis. O inspetor dá a voz de prisão ao Henrique. O Henrique diz, mas eu não sei. Não sei como esse dinheiro venha parar aí. Nisso. O Abelardo chega e diz, o que significa isso, meu pai? E o inspetor diz, no seu pai está sendo preso. Por roubar 25 contos de réis. E algema o Henrique. Henrique, Abelardo e o conselheiro ficam chocados enquanto o Gino está feliz da vida. Porque conseguiu o que tanto queria, gente. Além de levar o barão à ruína, conseguiu fazer com que ele fosse preso. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.